Aos que nos acompanham, nós vamos à nossa entrevista do dia. Hoje a gente segue com o especial da imigração alemã, dos 200 anos da imigração alemã no Brasil. E a gente conversa com o Felipe Kuhn-Brown, jornalista, escritor, pesquisador da imigração alemã. A gente comemora a chegada, os 200 anos da chegada dos imigrantes alemães aqui no estado do Rio Grande do Sul. Felipe, então, nesse segundo capítulo, a gente vai falar um pouco sobre como é que foi a viagem deles e também falar como eles se estabeleceram por aqui e desenvolveram as regiões. O que a gente pode, então, contextualizar para as pessoas a respeito disso. É um prazer conversar novamente com o senhor. Obrigado, Arthur. Obrigado a todos os ouvintes, já que estamos aqui por causa dos ouvintes e, de fato, acompanham aí o vosso trabalho e, nesse momento, o meu trabalho também, meu caro Arthur. Bem, de fato, essa vinda até a primeira oportunidade que eu estive na Alemanha em 2007, eles me levaram a um caminho que era feito pelos antepassados até Pajarar, que é uma cidade portuária banhada pelo rio Reno. O rio Reno, que hoje é navegável durante praticamente todo o seu curso do rio. Naquela época, então, ele não era navegável até os Países Baixos, onde ele desemboca lá no mar. Então, assim, uma parte era feita pelo rio Reno, outra parte por caminho terrestre até o norte do que hoje é a Alemanha, especialmente pelos portos de Bremen, Lübeck ou Hamburgo, Hamburg. Também muitos embarcaram, inclusive nos anos seguintes, por Dunkerque, na França, ou mesmo pelos Países Baixos. Bem, portos foram muitos, mas no início a maioria embarcava por Hamburgo. Lá, então, no navio à vela, não havia ainda o navio a vapor. Quando a gente fala da imigração italiana e diz assim, até em registros e cantos e documentos onde os italianos demoraram um pouco mais de um mês para vir para cá, a gente lembra que os italianos vieram a partir de 1875, quando já havia o navio a vapor. Então, o vapor facilitou a indústria, facilitou a navegação fluvial no mundo inteiro. Bem, o navio à vela, tecido pano amarrado lá no mastro e conforme o vento o navio ia à frente. Então, essas viagens demoravam em torno de três meses, as viagens transatlânticas. Então, em especial de Hamburgo para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, os imigrantes ficavam numa certa quarentena e ali esperavam uma nova embarcação que os levasse até o sul do nosso país, até o nosso Rio Grande do Sul, nesses primeiros anos, né? Porque depois nós temos, a partir de 1828, também uma migração para Santa Catarina e depois os outros estados. Bem, a embarcação chegava em Rio Grande e pelas lagoas até Porto Alegre e via Rio dos Sinos até São Leopoldo. Na verdade, meus caros, em 1824, nós poderíamos dizer que o Berço, a localidade Berço da imigração alemã, que depois ganhou o nome de São Leopoldo, que era a real feitoria do linho cânhamo, tudo isto representava a grande Porto Alegre. São Leopoldo se emancipou de Porto Alegre em 1846. Então, em 1824, ganhou o nome de Colônia Imperial de São Leopoldo. Às vezes, muitas vezes, a gente menciona como Colônia Alemã de São Leopoldo, mas, de fato, seu nome nos registros antigos era a Colônia Imperial. Bem, em torno de 1824 a 1835, com a eclosão da maior guerra civil do nosso país, a Revolução Farroupilha, que dura exatamente uma década, então, com a eclosão da Revolução, a imigração é interrompida por praticamente todo o período da Revolução. Então, quando nós falamos de 1824 a 1835, pouco mais de uma década, nós temos, pelo menos, em torno de 6 mil imigrantes, chegam aqui, dos quais todos eles, sem exceção, se estabelecem dentro do território geográfico da Colônia Imperial de São Leopoldo. Tanto que o próprio Porto dos Guimarães, que hoje é a localidade de São Sebastião do Caí, ou a picada dos portugueses, ou a picada do Hortêncio, São José do Hortêncio, já ocupadas, em parte, neste período, especialmente Hortêncio, todas elas ainda pertenciam a São Leopoldo. O Caí se emancipa de São Leopoldo, só lá em 1875. Bem, esta colônia imperial, esses lotes eram, no início, de até 77 hectares. Chegados os imigrantes aqui, o império viu que estava dando terra, concedendo muita terra para essas famílias, porque, logo, não haveria espaço para os demais imigrantes. E assim aconteceu. Fim da Revolução Farroupilha, ainda em 44, final de 44 e 45, interessante isso, sempre imaginávamos que fosse interrompido durante todo o período da Revolução. Mas nem fim da Revolução ainda já chegavam novos imigrantes aqui. Mas é quase todo esse período da Revolução que é interrompida, de fato, a imigração. Bem, esses imigrantes começam a ocupar áreas territoriais fora daquela colônia imperial, ou que acabam sendo fundadas essas localidades e passam também a pertencer a São Leopoldo. Como, por exemplo, a ocupação de Nova Petrópolis, a fundação mesmo de Nova Petrópolis. E aí também, imigrantes, mesmo que a confissão luterana é da maioria deles, nós já temos um grande contingente católico que chega após a Revolução Farroupilha, porque eles vêm de duas regiões, do Hunsrik, da Renânia Palatinado, claro que do Hunsrik já começam a chegar alguns em 25, e do Zarre, ou do que hoje a gente conhece como Zarlan, que é uma província muito católica. Então, chegam também imigrantes católicos, começam a, digamos, subir em Costa da Serra, na região norte, na região oeste, nós estamos falando do Vale do Caí, e na região leste da colônia imperial de São Leopoldo, que a partir de 1846 se torna a cidade, a vila, a cidade de São Leopoldo. Aí nós já estamos falando da expansão da cidade para o lado leste, até o que hoje a gente conhece ali, Taquara, já é outra região. Já o Vale do Paranhana, Santo Antônio da Patrulha, Santa Maria do Mundo Novo, e é parte da Serra, você tem outro tipo de colonização. Também alemã, mas eu digo assim, se emancipa de Santo Antônio, depois de Taquara, uma boa parte daqueles municípios. Então, essa expansão necessária, porque de fato, o que acontece? Eles encontram uma terra onde tudo que eles plantavam, eles colhiam, ou quase tudo. Então, isso melhorou a alimentação. Então, tem duas famílias que eu gosto de citar, a família Arre, meus ancestrais que vão para o Vale do Caí, para São José do Hortêncio, em 1827, o nosso casal, nossa matriarca e nosso patriarca, que tiveram oito filhos, cinquenta e seis netos, trezentos e trinta bisnetos e mil e centrinetos. Então, veja bem, isso com uma família, dessas centenas de famílias que vêm para cá. Então, por isso, a gente encontra, no caso dessa família, o patriarca e a matriarca, vivendo a vida inteira, digamos, daqueles anos no Novo Mundo, vivendo na picada Hortêncio. nós temos os seus filhos já emigrando, dois, inclusive, para o Vale do Taquari, para Lajeado. Os seus netos, então, a maioria não fica na picada Hortêncio, aí nós já temos os netos desse casal nas localidades que se formam, especialmente, a partir de 1846, 48, 50, 51, como Feliz, Bom Princípio, A Picada dos Vinter, como o outro lado do rio Caí, as colônias que passam a pertencer a Montenegro, porque Montenegro se emancipa de triunfo. Então, do outro lado, nós temos, por exemplo, Tupandi, nós temos Harmonia, o que hoje é São José do Sul, claro, uma composição hoje de São José do Sul totalmente diferente, mas onde esses imigrantes, imagina, já a segunda e a terceira geração, isso já se espalha a essas regiões. Com certeza. Muito bem, e depois, a gente tem essa leva, Felipe, a gente ainda pode trazer os anos seguintes até os anos atuais, como é que isso se desenvolveu, eles construíram escolas, estradas, e muito, e trouxeram, auxiliaram também a trazer o desenvolvimento, o que a gente pode ainda acontecer nesse sentido. Sim, quando eu falo, por exemplo, quando eu citei esse caso da família Heck, e as gerações, e onde eles, sim, isso você vai encontrar com os Hartmann, com os Schneider, com os Stoffel, com os Weber, com os Winter, e é interessante que, claro, 10% desse contingente, aproximadamente, 90% eram agricultores, quer dizer, da população lá. Depois você tem, no início, a vinda de militares, a vinda de agricultores, e a vinda de artesãos, de profissionais liberais. Então, nós temos já, em 1835, no período da eclosão da Revolução Farroupilha, nós já temos, ainda, é claro, em São Leopoldo, mas, é, uma, uma empresa de lapidação, de pedras, nós temos oito moinhos, nós temos, ferrarias, oito curtumes, é, então, é, para ver como foi muito rápido esse desenvolvimento, e, nessas duas regiões do Vale do Caí, quando a gente sobe, é, entre um lado, um lado São Sebastião, antigo Porto dos Guimarães, e o outro lado, o Montenegro, São João do Montenegro, antigo Porto das Laranjeiras, nós temos, na, na, naquelas primeiras décadas, meus caros, um transporte hidroviário, que movimenta essa região, aqueles, chamados lanchões, aquelas pequenas embarcações, elas são, no início, praticamente, todas controladas, pelos alemães, como o Jakob Mikaelsen, de São Sebastião do Caí, o Jakob Arndt, do rio Taquari, os cinco jacós, né, que faziam a, as, os rios, né, o jacuí, o Taquari, o Caí, os sinos, né, esse, esse transporte das mercadorias, e também o transporte, de pessoas, nós temos, durante um bom período, dessa história da imigração, porque a primeira ferrovia, do estado do Rio Grande do Sul, ela é, iniciada em 1871, ligando Porto Alegre, capital da província, a São Leopoldo, e não o Vale do Caí, naquele primeiro momento, então nós temos ainda, ainda, no Vale do Caí, a continuidade, de um grande desenvolvimento, do transporte hidroviário, que, é uma matriz que muda, especialmente, já no início do século XX, quando é construída a ferrovia, mas, a linha, desenhada pelo estado, e pela empresa, passa por São João do Montenegro, até a serra, né, e não pelo, já, não era mais Porto dos Guimarães, já, por São Sebastião do Caí. E aí, nós temos também, empresas importantes, do estado do Rio Grande do Sul, como a Renner, como, as antigas empresas, de Frederico Mendes, como, a Odere, São Sebastião do Caí, que são empresas, que surgem, no Vale do Caí, e que, aos poucos, são transferidas, com exceção da Odere, para Porto Alegre, por uma, digamos assim, uma procura, desses empresários, na facilitação, do escoamento, da produção, né, porque nós temos, o registro de um deles, a J. Renner, nascido no Alto Feliz, viveu em São Sebastião do Caí, em Montenegro, a dificuldade que era, ter que, às cinco da manhã, já estar no Porto do Caí, para pegar, um lanchão, para pegar, uma embarcação, ir a Porto Alegre, e não conseguir, dar conta, de fazer tudo, num dia, né, e depois, tem que voltar, ainda, pelo Rio, então, os alemães, eles são preponderantes, nós temos, a primeira cervejaria, do estado, do Rio Grande do Sul, que começa, nas mãos da família, Ritter, ali em linha 9, em 1847, depois se torna, a grande cervejaria, Ritter, Bop, Isassen, em Porto Alegre, nós temos, também, sim, a produção de cervejas, meu Deus, feliz, Bom Princípio, São Leopoldo, Nova Petrópolis, mas nós temos, a Ritter, Bop, Isassen, a grande empresa, a grande indústria, cervejeira, da segunda metade, do século XIX, em especial, depois, início do século XX, até ser vendida, em Porto Alegre, para a formação, lá, da empresa, da cervejaria continental, então, nós temos, os alemães, os que formam, em Porto Alegre, já, a grande capital, e grandes indústrias, né, porque, nós temos o imigrante, que vai para São Leopoldo, e que de São Leopoldo, vai para o Vale do Caí, e nós temos os imigrantes, que de São Leopoldo, e do Vale do Caí, vão a Porto Alegre, e nós temos aqueles, que diretamente, da Alemanha, ficam, permanecem na capital, os gaúchos, como também, diretamente, da Alemanha, eles vão para o interior, e fundam, na época, ateliês, fabriquetas, que se tornam os embriões, aí, de grandes, depois, indústrias, né, quando nós falamos do início do século XX, nós temos 60% da indústria gaúcha, não somente, nas mãos dos alemães, bem, fundada pelos alemães, administrada pelos alemães, com capital, desses, desses descendentes, então, sem dúvida, claro que a gente se anima, e talvez tenha falado aqui, muito da indústria, né, o transporte hidroviário, da indústria, mas nós temos um legado, que extrapola, né, na educação, na cultura, e se pudermos falar, a gente no próximo episódio, podemos destacar um pouco, né, da educação, desse pluralismo religioso, de todas essas, digamos assim, da importância e desse legado, que a gente celebra, em 24, nesse bicentenário da imigração alemã, em nosso país. Muito bem, entrevista então, com o Felipe Kuhn Braun, ele que é jornalista, escritor e pesquisador, da imigração alemã, nesse especial, aqui da Rádio Vale Feliz. Felipe, muito obrigado, por conversar conosco, né, e a gente ainda volta a conversar, no nosso último capítulo, aí, sobre a imigração alemã. Muito obrigado. Obrigado, até a próxima. Até a próxima.